Ela ajuda na redução do peso, auxilia nos problemas estomacais, limpa o colesterol, diminui o açúcar no sangue, é antioxidante e é maravilhosa para usar em qualquer preparo, tanto em sucos como em pratos, como o feijão, sopas, cremes, é maravilhoso. Estou falando na biomassa de banana verde, eu vou te mostrar aqui, acabamos de pegar um cacho ali, bem verdinho, mas aqui onde eu moro não tem esses cachos de banana verde, como eu posso conseguir? Você vai em feiras, né, ou até em supermercado, e aí você compra, assim, ó, uma penca, né, e pede, assim, um que esteja mais verde possível. Às vezes eles têm lá pra dentro no depósito, mas é só pedir pras pessoas que trabalham naquela área de verdura que eles conseguem pra você. Então, aqui, olha, você vai tirar as bananas com essa partezinha inteira, tá, gente, ó, tanto de um lado como de outro, tá vendo? Não corta essas pontinhas. Vou já te falar mais um pouco sobre o benefício da banana verde. A biomassa é fantástica, maravilhosa. Tem problemas estomacais? Gente, isso é incrível. Tem insônia? É, olha, é maravilhoso. Então, eu preparo assim, ó, depois de lavar bem elas, tem que ser, gente, assim, bem verde, não pode ser madura, tá bom? Então, se quiser reduzir o açúcar no sangue e outros benefícios, como a insônia, depressão, ajuda em tudo isso, a gente, tá? Eu mesmo já testei, já fiz, eu experimento, faço sempre, é uma maravilha. Faço até mesmo docinhos. Então, você viu ali que eu coloquei ela apenas água, abaixo um pouco da quantidade de banana, fechei a panela de pressão, levei ao fogo e deixei por 10 minutinhos apenas de pressão, gente, tá? Apenas 10 minutinhos de pressão. E aí, você tira do fogo, já derrama aquela água, né? E depois é só descartar essa casca e, às vezes, essa casquinha, sabe o que eu faço? Eu uso óleo de coco e frito ela, gente, é uma delícia e super nutritivo, tanto para a pele, para o cabelo, para a saúde no geral. Então, quer levantar essa imunidade? Tá precisando dar um amp aí na saúde? Faz a biomassa de banana verde. Dá uma pesquisadazinha para você ver quanto que é maravilhosa a biomassa de banana verde. Tem inúmeros benefícios, gente. Ela é fantástica. Eu faço até manteiga de biomassa de banana verde. Isso mesmo. Vai passar naquela torradinha. É muito gostosa. O creme. Dá para fazer inúmeras receitas. Aqui, ó, depois é só... Eu gosto assim, gente, ó. Só mesmo passo o gafinho, só para dar aquela amassada. Eu não deixo ela ficar muito mole. Você vê que se ela ficar muito mole na hora que você vai amassar, é porque cozinhou demais ou ela já estava amadurecendo. Não é muito bom. Então, ela tem que ficar assim, bem verdinha. Ela fica meio granuladinha quando tu amassas. Esse é o ponto da biomassa de banana verde. Tem gente que bate no liquidificador. De princípio, eu fazia isso. Mas, depois, tinha alguns pratos que a gente vai fazer que não fica muito legal. Então, sempre é bom, assim, somente amassar. Tá bom? Então, depois que eu porciono ali, já tirei tudo da casca, né? O que é que eu faço? Agora, eu vou colocar no saquinho. Esses saquinhos aqui são próprios para congelador. Então, eu porciono a quantidade certinha e deixo lá e vou usando. Gente, se tu deixares da forma que tá aí, assim que tu acabar de porcionar e colocares no congelador, ela conserva durante meses, tá? Durante bastante tempo. E aí, é só ir usando e é tudo de bom. Então, já me conta aqui nos comentários se você já usa biomassa de banana verde e qual tipo de prato você já prepara ou já faz. E, melhor, você pode deixar nos comentários para as amigas também copiar a tua receita e eu sou uma que vou querer experimentar. Gente, é muito bom. Além de nutritivo, excelente para a saúde, né? Fica bem gostoso porque ela tem um gosto neutro, tipo chuchu. Então, além de ajudar a emagrecer, é excelente para a saúde e dá para fazer vários pratos. E, se gostou, compartilha. Beijão!